O que realiza o Espírito Santo em João Batista? Vejam, em João Batista, o que o Espírito Santo realiza? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Tratando da ação do Espírito Santo, vejam, nós estamos falando do Espírito Santo. Um dos profetas que merece destaque na igreja, sem dúvida, pela ação, foi, sem dúvida, João Batista. João Batista que mereceu um dos elogios maiores, um dos maiores elogios de Jesus, João Batista. Ele mereceu. E realmente, João Batista, um profeta fiel à sua missão. João Batista, ele foi realmente fiel. E daí aparece a pergunta no Catecismo, no convênio do Catecismo da Igreja Católica, aparece a questão seguinte. Ele diz assim, na pergunta 141, ele diz assim, o que realiza o Espírito Santo em João Batista? Veja, na ação do Espírito Santo, o batismo de Jesus, realizado por João Batista, foi tão importante que Deus Pai disse na hora, este é o meu filho amado em quem eu pus o meu bem-querer. É um dos momentos, assim, mais importantes, sem dúvida. Eu, para mim, é tão cristalina esta verdade de Jesus, da vinda de Jesus. Jesus era realmente Deus e homem. E Deus Pai mostrou, disse, falou, e tinha muita gente presente. Então, vejam, o que realiza o Espírito Santo em João Batista naquele momento? Em São João Batista, que foi o último profeta do Antigo Testamento. Veja, João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, porque Jesus é o divisor de águas, como dizemos em topografia. Nós dizemos, é o divisor de águas, é aquele que dividiu o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E São João Batista, cheio do Espírito Santo, São João Batista foi enviado para preparar o povo. Veja, São João Batista foi enviado para preparar o povo. O povo, e bem disposto, segundo Lucas, capítulo 1, versículo 17, preparar o caminho do Senhor. Veja, preparar o povo que fosse capaz de acolher Jesus. Veja a importância de São João Batista. São João Batista foi aquele que disse, olha, Jesus vem vindo aí. e podem acreditar que é o Salvador da humanidade. Tanto tempo esperado. Então veja, então João Batista, ele disse assim, ele disse, ele fala do que Jesus depois vai falar. Veja que importância. João Batista vai falar daquilo que Jesus depois vai falar. Claro que Jesus vai falar com mais profundidade. Mas já fala da necessidade de mudar o coração. João Batista disse, mudai de vida. Convertei-vos. E deixa bem claro. Olha, que o reino que eu anuncio, o reino que ele veio anunciar, é um reino que exige uma mudança do coração. Veja a importância da nossa vida. João Batista deixou bem claro, tem que ter uma mudança do coração. Mudança de coração. Veja, mudança esta para podermos acolher quem? Acolher este reino de Deus. João Batista exerceu o seu ministério profético. de forma admirável ao redor das cidades. Ele ficava lá nas montanhas, lá no campo, lá no deserto, com grandes jejuns, com grandes penitências, um grande profeta e com grande coragem. Anunciou a vinda do reino de Deus. Veja a importância de João Batista. E ele mesmo viu quando Jesus estava falando, quando Jesus estava falando de coisas fortes, fazendo coisas admiráveis. E ele mandou os seus discípulos perguntarem a Jesus, se Jesus era aquele que estava anunciando. Ele mandou os discípulos deles perguntarem a Jesus, se era aquele, se ele era aquele que ele estava anunciando. Veja, em vez de responder diretamente, Jesus respondeu diferente. Jesus mandou os discípulos enviados para João Batista e a perguntarem o que ele estava fazendo, ele disse assim, Os cegos estão vendo, digam para João Batista. Diga para João Batista que os surdos estão ouvindo. Digam para João Batista que a palavra de Deus está sendo anunciada. E João entendeu. E João entendeu. Realmente, Deus cumpriu a sua promessa. Aquele, aquele que anunciei, João Batista disse, já está no meio da comunidade. Imagina a alegria de João Batista. Aquele que batiza no Espírito Santo. Aquele que sobre o qual desce o Espírito Santo. E ele vai batizar pelo Espírito Santo. E é este que eu vos anuncio. Que humildade de São João Batista. João Batista tinha uma humildade profunda. Que nós temos que pedir a João Batista sempre. São João Batista, dá-me a humildade. E ele não formou o grupo para si. João Batista não formou o grupo para si. Nem fundou igreja nenhuma. Ele forma um grupo para aquele que virá. Veja que importância. E ele vai ser importante. E ele é que deve ser servido. Assim é que ensinava João Batista. Vejam, eu não posso, eu não posso de ser um servo, eu não passo de ser um servo indigno, ele dizia. Eu não passo de ser um servo até indigno de desamarrar os seus sapatos. Vejam a humildade de João Batista. Até sou indigno servo de desatar as sandálias dele. Se nós hoje tivéssemos se nós hoje tivéssemos essa clareza de João Batista, se nós hoje tivéssemos essa capacidade de discernimento, se nós hoje tivéssemos essa capacidade de dedicar a nossa vida totalmente pela causa de Jesus, o mundo seria bem melhor. Sem dúvida nenhuma. Daí a necessidade de pedirmos a São João Batista, a necessidade que nos dê o amor ao reino de Deus. A necessidade de pedirmos a João Batista que nos entusiasme no reino de Deus. A necessidade de pedirmos a João Batista do que a capacidade de nos diminuirmos. E a necessidade de pedirmos a João Batista para não ofuscar o rosto de Cristo. Vejam que importância. E a necessidade de pedirmos a João Batista que sejamos capazes de dizer é preciso que Jesus cresça e que eu diminua. Vejam que coisa grande. É preciso que eu diminua para que ele cresça. É preciso que Jesus cresça e que eu diminua. Fazendo isto, nós compreenderemos sem dúvida o nosso papel de profetas. Fazendo isto, nós compreenderemos sem dúvida os tempos atuais de comunicadores dos segredos de Deus. Fazendo isto, nós compreenderemos compreenderemos as riquezas da nossa fé que são condidas neste compêndio do Catecismo da Igreja Católica que nós estamos vendo nestes programas. Por isso, não podem ficar calados nas prateleiras de nossas casas. Não podem ficar calados nas estantes das nossas bibliotecas estas verdades, estas riquezas do Catecismo da Igreja Católica. Então, para que você seja um profeta, para que você seja um profeta na linha de João Batista, no time de João Batista, João Batista era, diríamos, um centroavante, aquele rompedor. Passamos da divina misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e a divindade. Do vosso direitíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.